Fala pessoal, beleza? Vou passar aqui rapidamente o meu palpite histórico para França e Tunísia que vão se enfrentar no dia 30 ao meio-dia, quarta-feira, no mesmo horário que tem o jogo entre Austrália e Dinamarca pela terceira rodada da fase de grupos. Caso o vídeo seja útil, só não esquece de deixar aquele like, também coloca aí abaixo o seu palpite, qual o placar exato que você está imaginando. No momento vemos aí a França, primeiro lugar, está com seis pontos, já garantiu vaga aí nas oitavas, apenas um milagre perderia o primeiro lugar, porque ela tem quatro de saldo, quatro gols, acho que é isso, quatro, isso mesmo, e a Austrália tem menos dois, então teria que tirar seis de diferença e a Austrália pega a Dinamarca. Tunísia ainda tem chance, mesmo com um ponto, tem que ganhar da França e torcer ali por um empate entre Dinamarca e Austrália, né, e tem que ver o saldo de gols ali, mas tem que, depende de quanto ela vai ganhar da França e tal, mas existe uma pequena possibilidade, até o momento não fez nenhum gol ainda na Copa, né, e o favoritismo está total aí do lado da França, por mais que talvez poupe um jogador ou outro ali, né, até tentei verificar isso, se já tem alguma informação, mas por enquanto isso vai sair bem próximo do jogo ali, se vai poupar ou não, né, mas vai buscar a vitória, né, e eu estou imaginando aí uma vitória no placar de 3x1, é isso que eu vou marcar aí nos meus bolões, 3x1 para a França, Tunísia ainda não marcou na Copa, e talvez vai buscar ali pelo menos este gol, por mais que ainda tem chance, mas é muito difícil, vai ganhar da França e ainda torcer por um empate, daí tem que ver saldo de gols ali com a Dinamarca, né, Dinamarca, acho que é isso, se não, Dinamarca daí se perderia com Austrália, né, depende com Austrália daí, mas então é isso, um vídeo rápido, objetivo, passando aqui o meu palpite, vou lá de 3x1 para a França, valeu galera, um grande abraço, até a próxima!